E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez estamos na divisa entre Jacutinga e Monte Sião, essa estrada aqui vai para Monte Sião, para cá Jacutinga, Minas Gerais, e a gente está aqui filmando esse casarão antigo, que era uma venda, era a venda da divisa, onde o pessoal costumava vir, passar umas horas, tomar uma pinga, meu avô tomou muita pinga nessa venda, então vou mostrar para vocês, tentar mostrar aqui por fora, e ver se tem como a gente entrar lá dentro. Aqui comigo está o William, fala oi William, está vindo comigo, dando um apoio aí para a gente, que a gente começou agora a filmar vídeo de casas abandonadas, e já de cara a gente achou esse casarão maravilhoso aqui, olha aqui tem umas árvores, pinheiro, e apesar de estar caindo, está tudo limpinho, olha aqui cozinha, cozinha caindo os pedaços, toda azulejadinha, olha, o chão está sujo, eu espero que não acabe a minha bateria, porque está dando sinal de acabar, tomara que não acabe, e agora que eu encontrei um espetáculo aqui para mostrar para vocês, aqui era a venda, aqui era a venda, opa, achei de morcego, aqui era a venda, o bar né, o bar da venda, olha, para cá está bem judiado, as portas da venda, para cá caiu tudo, o telhado caiu, bem judiado, ainda tem uma garrafa ali ó, Skol, é, legal, vamos voltar por aqui, porque ali está dando medo, está muito, está caindo muito ali, e aqui seria a casa né, o homem está vendo, fogãozinho de lenha, olha, maravilhoso, fogãozinho de lenha, aqui com certeza tem uma pia, muito legal, show de bola viu, show de bola, aqui seria a casa do homem da venda, você entrou aqui Willy? É pessoal, olha, o chão está cheio de entulho, que caiu do alto, telha, caibro, está até perigoso de entrar, sabe, está até perigoso, porque está cheio de entulho, mas aqui seria um quarto ó, aqui já não tem nada mais de telha, até parece que pegou fogo aqui, esses caibros estão todos queimados, mas é um casarão antigo viu, olha, os caibros todos queimados, que interessante viu, muito interessante, mas com certeza essa casa pegou fogo, com certeza, uma cozinha toda azulejada, olha, toda azulejada, olha, um azulejo bonitinho, um revestimento bonitinho, olha a pia, que maravilha, que judiação, que judiação, aqui, olha, tudo queimado pessoal, essa casa foi queimada, pegou fogo aqui, olha, aqui então, ali, piscina, aqui banheiro, aqui seria o banheiro, aqui não tem mais nada, já está tudo destruído, aqui tem uma porta, olha, ah pessoal, aqui era o banheiro, olha, aqui era o banheiro, olha, aqui era o banheiro, olha, aqui era o banheiro, aqui é o banheiro, olha, que judiação, e ali fora, Quintal todo ladriado Vou dar a volta por lá Pra gente ver o quintal Então essa é a visão Uma casa grande Bem grande Uns três, quatro Não, muito mais Uns quatro quartos William, você foi por ali? Sim Vamos sair por aqui Olha pessoal Aqui é o lado de trás da casa A porta da cozinha A porta da cozinha Olha o chão ladriado O chão bem ladriadinho Aqui com certeza Tinha uma varanda Alguma coisa aqui Era um casarão, viu pessoal? Um casarão bonito Um casarão bem bonito E acabou com o tempo Bem maravilhoso Aqui atrás Nossa, por aqui tá muito mato Não dá pra passar por aqui não Vamos voltar por lá mesmo Voltar por lá Voltar por lá e embora Outro dia A gente vai filmar mais coisa Que a gente achou bastante coisa Nessa estrada Lembrando que essa estrada É que liga Jacutinga Monte Sião Sul de Minas Gerais Então pessoal Tem bastante Fás abandonado Nessa estrada A gente passou por umas grandonas Lá atrás Mas tem que pedir permissão Do dono, né? Se pode entrar Agora essa aqui É na beira da estrada Então Olha, deixa eu mostrar aqui Desse lado Que não mostrei Aqui ó Aqui a porta da venda Aqui a porta da venda E aqui seria Porta da casa Seria a porta da casa Ó Uma entrada Mas tem bastante flor Olha que lindo Escada de São Jorge Mais uma outra Árvorezinha ali Maravilhosa Isso aqui da florzinha Então aqui Seria a entrada da casa Ó Bom, é isso aí pessoal Vocês gostaram? Se você gostou Escreva no canal Escreva no canal Toca o sininho Pra você ser notificado Assim que tiver Outro vídeo pra você A intenção É soltar pelo menos Uns dois vídeos Por semana Assim que tiver outro Você será informado Até mais Um abraço Tchau